Música Boa beleza, mercegada, seja bem vindo a mais um episódio da nossa lenda dos campeões 4 E hoje galera, vamos nessa, eu vou fazer então aqui um pokémon que vai nos ajudar muito E antes, se você já me pergunte, mas peraí bom, você vai fazer esse pokémon e aquela enquete que você fez? Pois é, aquela enquete vocês me surpreenderam, o pokémon que eu achei que vocês não iam escolher, vocês escolheram o mais votado Então do momento que eu tô gravando esse vídeo, olha só, ficou 38% pro Crown Daunt, 31% pro Monkey Alola e 30% pro Mega Subway Sim, semana que vem vai ter um mini evento que vai liberar os Megas, até lá a gente vai ter o nosso, a gente poderia ter um Mega Subway, né, ou qualquer outro Mega na série Falando em Mega, no vídeo passado eu esqueci de falar sobre o Upsol, o Upsol, ele é muito bom como Mega, mas eu não tava afim de fazer ele, também vai ficar pra uma outra série, tá? Pronto, é isso Agora é o seguinte, mano, vocês escolheram o pokémon que tem mais fraqueza, véi De todos eu acho que o Monkey de Alola e o Subway, véi E o status dele é muito loucura Olha como é a base status dele, cara Ele é péssimo de velocidade, ele é péssimo de defesa especial Ele é medíocre na defesa física e medíocre no HP E tipo, é isso, ele só tem um pouquinho de especial ataque que a gente não vai utilizar, vai ser full ataque físico, porque 120 é aí sim, é uma coisa interessante Mas o restante é tudo muito ruim, cara, é muito ruim Mas mesmo assim a gente vai fazer ele, tá? E como vocês podem ver, ele tem fraqueza, contra elétrico, grama, lutador, bug e fada, porque ele é água e dark, né? Coloca pra mim no comentário por que vocês escolheram ele Eu fiquei surpreso, mas de qualquer maneira eu falei pra vocês, eu faria ele porque eu acho ele da hora, entendeu? Então vamos fazer ele da melhor maneira possível e a gente vai fazer com o Raiden Ability Esse Raiden Ability é o seguinte, ele vai aumentar, quando ele fizer o Stab, né? Que é o famoso ali, quando o pokémon é dark e usa ataque dark, por exemplo Ele dá o famoso Stab que tem um power um pouquinho maior E aí, se salvo engano, o Raiden Ability aqui, o que ele vai fazer? Em vez de ele fazer 1.5, ele vai causar 2, isso é bem interessante, tá? E aí, depois eu vou explicar pra vocês o moveset dele Mas o que a gente mais precisa fazer pra ajudar mesmo a nossa série, galera, é fazer o Tortuguita É, a gente vai ter que fazer a Tortuguita Aí você me pergunta, por que, Monta? Por que fazer a Tortuguita? O que tem... Ah, aqui tem Pokébolinha O que tem a ver a Tortuguita? Pois é, essa tartaruguinha aqui, que é o... Você lembra o nome dele, galera, na Lenda dos Campeões 3? Eu fiz ele certinho, ele fez parte da nossa equipe e foi muito legal Qual que é o nome que eu coloquei nele? Eu coloquei o Mestre e alguma coisa, não foi? Ou eu tô viajando? Mas não lembro, coloca pra mim em comentário e me relembra aí, tá? Porque relembrar é viver Então o que acontece, galera? De todos os movesets que a gente tem que colocar no nosso Crowdout Um desses ataques ele vai aprender através da Tortuguita Então quais são os ataques? Bom, antes de falar sobre os ataques, né? A gente vai falar que ele vai ser Adamant Sim, a gente vai ter que fazer ele Adamant Porque como... Não adianta fazer Jolly Porque a velocidade dele se as vezes viram que era muito ruim Então ele tem que ser full atacante mesmo Aquele atacante que quando bate Derrota no hit kill o inimigo Porque senão, próximo turno ele é caveira Entendeu? Muito parecido com o Morpeco Mas o Morpeco, eu vacilei até no ginásio Porque o Morpecozinho, eu esqueci que ele tinha o Seed Bomb E as vezes ele poderia ter... Enfim, eu poderia ter usado o Seed Bomb mais vezes De uma maneira um pouco mais esperta, mais inteligente lá, tá? Agora, vou falar lá No level 16 ele vai aprender o Kinoff Off Que é o ataque Dark Que ele retira o Helled Item do oponente E ainda dá um powerzinho mais forte, se não me engano Quando o oponente realmente tem o Helled Item ali Então isso é interessante E vai ser muito bom contra o próximo ginásio Porque o ginásio vai ter a fraqueza contra a Dark, né? Então vai ser maravilhoso Vão vendo aí, ó, o bichão vindo ali A Tortuguita E aí também, o outro ataque, tá? O Crouch é interessante Ele vai aprender no level 46 E o Crouch tem 20% de chance De diminuir a defesa física do alvo Do Pokémon que tá recebendo o ataque Crouch A mordida, tá bom? E é um ataque Dark também interessante pro próximo ginásio O terceiro é o Crab Hammer Ah, todos esses que eu falei até agora são físicos, tá? E esse também O Crab Hammer ele é físico Não tem um power tão alto assim Não, na verdade tem um power interessante Não, realmente Ele tem 100 de power O que não é tão interessante É que ele tem 90 de mira Mas ok, tudo bem 90% ainda assim é muita coisa Ok? Então esse ataque é físico e tudo mais E tem alta chance de dar crítico no oponente Que é mais legal ainda Mas pro próximo ginásio Não é tão interessante Porque ele é de água É ataque de água físico E o outro que eu tava pensando aqui, galera O que que acontece? É o Aquajet Também é muito importante Porque o Aquajet Embora ele tenha 40 de power só Ele tem um ataque de prioridade Então ele vai atacar primeiro E isso é interessante Pra um Pokémon que não tem velocidade Então vai ser interessante A gente colocar o Aquajet Só pela questão da prioridade E aí tem outros dois ataques Que a gente poderia colocar Um, a sugestão é Close Combat Ele aprende através de TR Close Combat é um ataque lutador Muitíssimo forte Pode quebrar também ali Mais pra frente outros oponentes Mas pro próximo ginásio Não faz sentido Porque a próxima ginásio é fantasma Então lutador contra fantasma Não vai fazer efeito E uma outra questão também Que a galera às vezes coloca É o Sword Dance nele Porque ele aprende por level também Só que o Sword Dance é aquele negócio Você vai perder um turno Pra buffar o ataque físico dele Só que Como eu falei pra vocês Ele é extremamente papel Então ele pode facilmente ser derrotado No turno que ele usar o Sword Dance Entendeu? Então é complicado A gente já vai ter uma Assim, já vamos ter que fazer Uma questão aqui De ele conseguir atacar Sem falecer Né? Porque ele não vai ter velocidade Pra usar o Crunch E tudo mais Então vamos ver Bom, vamos pegar aqui então Pegamos a Tortuguita Olha que bonitinha Vamos ver como é que ela veio Ela veio Mute Ok Vamos ver os IVzinhos Eu vi os dois Ela veio com Péssimos IVzinhos Mas tudo bem A gente só vai precisar realmente Do ataque dela Pra bridge Que ela aprende inclusive No level No level 6 Eu acho Então vem cá Tortuguitinha Vamos lá Vamos Vamos colocar Essa kanguzinha nela Aqui Cadê ela? Ok Vamos lá Acho que no level 6 Ela já aprende mesmo Vamos confirmar isso agora Aquajet Que é power baixo Né? Aquajet Pronto Já aprendeu Tá Não Vou colocar aqui Beleza Então ela já aprendeu Não precisamos mais Aqui Tá bom Show E agora Ai Ih não Ela é fêmea A gente precisa de um macho Pra gente conseguir fazer o bridge A gente precisa de um macho Eu esqueci desse detalhe Nossa Porque senão a gente não vai conseguir fazer Entendeu? Porque senão toda O que vai vir Vai ser sempre uma feminha É No ovo, né? Então vamos fazer o seguinte Vamos colocar aqui Ó Vamos Dois limpadores aqui Ok Esse aqui vai Vai É Eu acho que se a gente fazer mais dois Vai vir um machinho Eu acredito nisso Né? Outra questão Como é que funciona o carfish? O carfish Ele não é difícil de aparecer Ele é incomum pra comum É No pântano mesmo Então o pântano que tem aqui do lado Facinho de a gente capturar E facinho de a gente encontrar E o mais legal é que ele aparece Durante todos os dias Ou seja Na parte da manhã Ou na parte da noite Então isso pra gente É maravilhoso Então O que acontece A gente podia começar a fazer Esse catcombo aqui Eu acredito que ele Não vai ser tão difícil De capturar ele Então talvez Fazer umas quick ball ali Ou mesmo A pokeball repetidora Tô com 58 aqui A gente capturou um Com a Com a outra ball E depois É só alegria, né? Agora Essa tortuguetinha aqui Não vai dar não Vou colocar aqui Na nossa boxinha De De rock Meu Eu acho que vai ser uma boa Vamos começar a fazer Esse catcombo aqui já A gente tem o nosso caçador Pelo menos pro primeiro O pokémon, né? O primeiro corpish Que a gente encontrar lá E valeu, falou O corpish Ele é aquático, né? Ele só vira dark Depois que ele evolui Então A gente vai ter que fazer Ou fazer um de água Um lure de água Pra Ele já aparece rápido Mas pra gente Ainda ter mais Assim Chance de aparecer Logo também A gente faz essa brincadeira Então Essa berry aqui E vambora Vamos fazer completo aqui E agora Já vamos direto Pro pântano Enquanto tu vai fazendo Aquela paradinha lá Do humano fóssil, né? Agora Ele também Opa Tem uma lacazã ali A gente não precisa Colocar a natureza nele Nesse momento, tá? A natureza mesmo É só depois do 32 Do catcombo Porque aí Vem os invés legais Bom Contra esse lacazã aqui Eu acho que rolava Usar o bipolar, hein, mano? Colocar aqui O Sucker Punch Será? Será que a gente consegue Derrotar ele? Porque Vou te falar Não, não, não Pera aí Não, não é o bipolar, não Tô loucão É a Muriçoca Vamos lá, Muriçoquinha Vamos usar o Danamex dela Vamos ver se ela Consegue atacar primeiro Bora Vamos ver Ela não consegue Consegue não, mano Isso é louco É muito É muito quebrado Futuro Ah Safadinha Beleza Quase Sobreviver ali Vamos lá Vamos usar o Crunch Oita, nós Vamos lá, Unizinho Megahorn Erra não Boa Aí sim Acertou Mas não veio nada Parabéns Oxi Nossa, mano Eu fico muito pistola Quando eu vejo um bicho Desse tamanho aqui Não veio nada, velho Meleca Bom, vamos voar então Com o nosso Manitachi E vamos para o pântano Ali na frente Chegamos Lura de água Let's go Apesar que aqui tem um monte de Pokémon aquático Vai aparecer um monte aqui Até ali, ó Carfish ali, ó Olha, ele já veio para cima aqui Eu coloquei um pouco Ele atacou, né O Itachi estava na frente Então Ele ativou Foi ele mesmo Vamos ao Falto Sweep Top E agora a gente lança A Ultra Ball E aí eu vou fazer o teste Que é o seguinte Como o Carfish é um Pokémon básico Level bem baixinho Depois de capturar esse Vamos ver se a gente consegue utilizar A bola repetidora Sem precisar entrar em batalha Entendeu? E depois eu coloco o abre aqui Como eu falei para vocês, hein E aí vamos lá Vamos ver se vai funcionar Olha lá Pegou bem na cabeça Vamos ver Fica, fica, fica Por favor Beleza Então, nice Vai ser bem rápido de fazer esse Cat Combo aqui Olha lá Bem facinho Vamos ver se realmente Foi só uma sorte aquele lá Beleza Não, é isso mesmo Então partiu Vou ficar fazendo isso aqui Até a gente conseguir então O Cat Combo do número Trezeimo segundo Nossa, mano Olha o mapa, velho Apareceu cinco Carfish Isso aqui vai ser o Cat Combo Mais rápido da história, mano Olha lá Aqui Vamos embora Let's go Olha, galera Tá anoitecendo aqui Primeira noite Vamos ver Cadê o Scorpion? Cadê eles? Vamos ver quanto foi Foi bastante, velho Ah, tá aqui, ó Escureceu Eu não vi Olha lá Nossa, exatamente Agora A partir de agora É o 32 Então vamos limpar aqui Toda a área Fora o último Que a gente Capturou aqui Porque talvez Já esteja num bom IV IV6 Vamos ver Deixa eu ver Exatamente, ó 31 Não, não Exatamente nada Foi só sorte isso aqui Porque tem que vir 31 Pelo menos em 4 Aqui veio só 3 Então tudo bem Nenhum desses nos interessa E agora a gente começa realmente O sonho Agora você pode ver, mano Em uma Durante o dia inteiro A gente capturou 32 Imagina se a gente Fazer isso aqui Tipo em 20 minutos Porque foi 10 minutos Pra fazer O Cat Combo de 32 Que doideira E é claro que se a gente Conseguir capturar aqui Um enorme Né? Um gigante No mínimo Com 5 status Aí é a maravilha Né? A maravilha do dia Beleza? Então agora A partir de agora Começou a contar Ah não Agora Ah, agora Vamos colocar o Abra Tá esquecendo Vamos colocar a Damage Ok E outro detalhe Eu... Eita, pega Ah, agora entendi Por que aquele lá Não pegou, cara Olha lá Esse aqui tá vindo com 31 Por quê? Porque a partir de agora Eu sou obrigado A entrar em batalha É, agora não vai ser Tão rápido assim Entendeu? Só por causa do time Da entrar em batalha Fazer animação de pokebola E tudo mais Entendeu? Mas bora Let's go É disso que a gente tá falando Desse tamanho aqui, mano Já pensou se esse negócio Já vem com 5 status, velho Por favor, venha Por favor, venha 5 status seria maravilhoso Vai lá, vai lá, vai lá Boa Eu não vou aguentar de curiosidade Já vou olhar agora Primeiro que tamanho que esse bicho é Enorme Boa E V6 31, 31, 31 Mas ok Pelo menos é enorme Esse aqui eu vou deixar Separadinho aqui Vamos lá Porque mesmo com 4 status A gente consegue depois Fazer uma embolada Mas realmente 5 status com E feminha, né Seria o melhor Pra brindar com O Tortuguita lá Que vai vir com as Com os IVs meio zoado Entendeu? No, o Luri acabou Mas eu acho que Tá tranquilo até Acho que Nem precisa do Luri Ó, já tá amanhecendo aqui A gente conseguiu Um pouco menos da metade Do que a gente tinha conseguido Daquela maneira E esse bicho aqui Mano, ele tem a velocidade Baixa Mas esse bicho é rápido Mano, na água Olha lá Meu Deus Ó, a gente tá então No Cat Combo 46 agora, né Eu acho que vale a pena Então dar uma olhada Em todos aqui Do PCzinho Olha, eu não capturei tanto Não achei que tivesse Capturado até mais Mas beleza Vamos dar uma olhada aqui Pra agilizar Se tiver um bonzão Eu já mostro pra vocês agora Se não tiver nada Eu falo assim É, gente Não veio nada Eu sou tudo quatro Quatro status Caraca, velho Olha isso Já veio, mano Já veio em V3 E é uma fêmea É uma fêmea Top Nossa, caramba Arceus tá gostando de nós Na série aqui Tá ajudando nós Não é possível Olha isso Vamos colocar então Na área de bridge aqui Ah Esses aqui Eu vou deixar aqui Beleza Então a fêmea Essa fêmea Vai bridar com o Tortuguita E olha só Ela é grande Então tá nice Quer dizer Pera aí Ela é grande mesmo? Sim Ela é grande E ela veio 31 em tudo Aonde ela não deveria vir Com o ataque físico Mas tudo bem Isso aí a gente muda Vai fazendo os bridge E vai mudando Colocar aqui Attack Menos ataque Mas acabou Tem muita fêmea aqui Vai que a gente Tem mais sorte Meu Deus galera A gente veio Veio outro 31 em tudo Menos no ataque físico Só que dessa vez É machinho Caraca Tá, esse é o 2 Caramba E a gente tá com sorte Aqui na captura Esse veio quase E é macho também 31 Só o 30 No especial ataque A gente não vai usar O ataque É, no final das contas Não, esse também não serve Embora seja 99 fake É, realmente galera Veio 2 100% Atacante especial Não veio nenhum Atacante físico Ou, sei lá Mas, tá legal Esse enorme Que eu já tinha olhado Esse aqui é o enormizão 31 Ele veio 31 No ataque físico Então, top Bom, vamos continuar Então capturando aqui Até porque tá fácil Então, vamos embora Embora eu esteja com 11 Pokebola repetidora Acho que eu vou lá em casa Fazer mais Olha, esse aqui é O meu último alvo Pelo menos por agora Que a gente tá com a última Pokebola repetidora Mesmo em uma feminha Quem sabe aí, né Ela não é a premiada Vamos torcer Aí eu vou deixar fazendo Mais bola repetidora Vamos olhar a Tortuguita E vamos ver o que a gente Consegue fazer Dessa beleza aí Lembrando que a Tortuguita Precisa ser Tem que vir um machinho Bom, pra fazer a bola repetidora Se não me engano A gente precisa de Preta E vermelha Vamos colocar pra fazer Então aqui Metade aqui Metade aqui Tinha ferro aqui Eu tenho bola Eu tenho bola Eu tenho disco Tem disco Até semana que vem Olha lá Vamos ver se as Tortuguitas Vieram pelo menos um machinho E também já vamos ver Esses IVs aqui Vamos ver os IVs primeiro Na real E aí se vier uma coisa boa Eu mostro pra vocês Caraca Olha esse macho, mano Só não veio a velocidade Top, top Dá pra brindar depois Esse aqui Esse machinho Então o IV2 Esse aqui Então só não tem Aqui, ó Speed Deixa ele por enquanto Tá Dessa leva aqui Só esse aqui É o interessante Todo o restante aqui Não serve, galera Vamos liberar Pra natureza novamente Caramba, velho Tem uma parada Com o Corfish Que vem mais rápido Não é possível A gente tá com muita sorte, mano Olha isso 31 ali Só o 30 No Special Attack Tá tudo certo Não, mas como ele é No Special Attack Então não serve Uh Uh Vem o perfeito Esse 31 em tudo Menos o Special Attack Meu Deus do Corfish Ah, é fêmea É fêmea? Ah, não é fêmea, não É macho Ah Mas tudo bem Tudo bem A gente coloca pra brindar com a fêmea depois É, é macho Putz Que a Só falta Cara, não tem o item que troca sexo, não? Do Pokémon? Meu Deus, mano Olha que da hora Meu Deus Esse aqui já veio perfeito, galera Só falta o Aquajet nesse aqui E deixa eu ver o tamanho dele Pequeno Ah, mas tem que ser pequeno, né? Lazarentinho Deixa eu ver se eu coloquei o certo aqui Beleza Agora vamos colocar, então O SP Attack Que é o SP Attack Só não tem isso Tá Então um machinho Esse aqui é o premiado Que esse aqui é o bom mesmo Essa aqui é a fêmea Que tem o ataque lá e tal Só que agora vamos ver a Tortuguita, né? Eu nem sei se... Agora, sinceramente Se eu fosse Capturar mais Pokémons Mais o Crawfish Seria por duas coisas Ou um machinho Com IV legal Grande Ou gigante, né? Ou enorme e tal Ou uma fêmea mesmo Com esses IVs Só que ele é tão fácil de capturar Que dá até vontade de fazer isso E olha só Os dois Tirtouga Vieram aqui, ó Machinho Não, é Exatamente Agora vamos ver o tamanho deles Enorme Beleza Esse aqui é enormezinho Vambora Vamos aqui rapidão Colocou Já vai prender o Aquajet Top Vamos pôr de volta aqui E vai ser esse aqui E todos esses outros Corfish aqui Pode voltar pra natureza Que nenhum serve Eu vou até deixar esse aqui também Junto com os bridgezinhos Pra ficar tudo arrumadinho Esse aqui É aquele enorme, né? Que é esse aqui Que tem os 31,4 Só que ele é enorme Beleza O bridge vai ser feito Com esses dois então aqui Tá? Então a fêmea Que infelizmente Não veio tão interessante Ah não Vamos capturar mais um pouco, velho Cadê aqui? Eu acho que a gente ainda consegue Uma fêmea interessante Algo me diz que aí Hoje a gente tá com sorte Então Quando a gente tá com sorte A gente não pode menosprezar É o contrário Aqui ó Boa Vamos fazer aqui o máximo possível Coloca ali pra martelar Martela o martelão Colocar aqui Tá Vamos colocar esse olho aqui Eu acho que rola De tentar mais um pouco Vamos deixar esses aqui Bem no cantinho aqui ó Por enquanto vai ser esses dois Que a gente vai tentar fazer o bridge Ah eu não olhei os IVs né Vamos ver se a gente teve sorte Com esse Vzinho dele aqui Não, não veio Infelizmente não veio Mas a sorte tá no enorme Então confia Olha Algo me diz que eu conseguiria Também fazer essas paradas Com a Ultra Ball Fazer as capturas deles lá Entendeu? Então vamos tentar E outra coisa que eu vou fazer Durante esse Cat Combo É pegar a Vitória Regia Lilipad Porque a gente vai colocar O terreno de água O terreno de água é muito bom Eu tenho 60 Vitória Regia Porque eu ajudei o assassino bridge No canal dele lá Que era Pokémon aquático Acabou ficando um pouquinho Com a Vitória Regia também Além dos treinos lá com o Low Ted Lá no Poço do Dragão né Lá no terceiro ginásio Então o que a gente precisa aqui Na verdade Seria mais uns 40 Lilipadzinhos Porque o nosso A nossa área de bridge Tá atualizada né Então são mais blocos Eu acho que uns 40 Resolve e sobra ainda E aqui no Pântaro tem um monte né Olha lá De Vitória Regia É fácil de pegar Caramba é muito rápido Olha lá Pegamos 40 Fechou Agora é partido Pra abraço aqui Com os Corfish Então nessa captura Eu tô sendo mais ostentado Aqui nesse momento né Já que tá parecendo Que a gente tá com sorte mesmo Então se vier uma feminha 5 IVs em lugares bons Ótimo E se vier um machinho Com os IVs bons Enorme Ou gigante Também fico feliz Tá E aí pelo visto Ele é um Pokémon Muito fácil De ficar A Ultra Ball Tá conseguindo capturar De primeira aqui Então A Poké Ball É de Pit Ball lá Ah Só foi eu falar Lazare Aí agora ficou De segundo Só por causa disso Agora eu realmente Eu vou voltar lá em casa Porque eu não quero Ficar gastando Ultra Ball não Vamos lá Beleza Construído Agora partiu Pra abraço Aqui vou ficar com esse negócio Com aquelas quatro Base ali Vamos lá Partiu pro abraço Agora corte Vamos lá Engraçado né Não tá aparecendo Tanto Agora apareceu Mas aquela quantidade Insana Realmente Agora só foi falar Apareceu mais dois ali Meu Deus Tudo que eu falo aqui Tá dando ao contrário Então beleza Não vou encontrar 100% Entendeu Pronto É isso Eu tava falando Já vou voltar lá em casa Fazer o lure de água Sabe o que ia ser Muito legal Se a gente encontrasse Uma feminha Gigante Pelo menos Mas se a gente encontrasse Uma feminha enorme Com IVs ali Em cinco lugares Ia ser a perfeição Porque aí A gente consegue Realmente fazer Já a nossa gigante Enormezinha Com uns A gente vai brindando Com a tortuga Até vir realmente Ali um ovinho Com uns IVs melhores Né Um machinho De preferência E aí vai vir A certeza Assim a chance É 90 Mais de 90% De vir Um gigante enorme Não é nem enorme Um gigante enorme já Galera Tá faltando só Duas repetidoras Repetibolas Repetidoras E eu vou finalizar E sabe uma coisa Que eu tô percebendo Toda vez que eu encontro Um corfish grande Assim Eu vejo que Nossa Esse aqui é grandão Geralmente É fêmea Macho E aí ó Esse aqui é pequenininho Tá vendo E aí geralmente É fêmea Então pequeno Geralmente é fêmea E os grandes são machos Que doideira Olha já estamos no Cat Combo 83 Aqui E na minha última Repetidora Vambora Vai ser Esse é o alvo Aqui ó Tá aqui ó Quer apostar quanto Que esse aqui ó Esse aqui é grandinho Não Esse aqui é médio Pode ser fêmea Na real Porque esse aí Na verdade O corfish Gigante E enorme Ele é muito enorme Vocês não tem ideia Não pior que é macho Vamos lá Acabou então O Cat Combo foi 84 E foi um dos mais rápidos Que eu já fiz Junto com o Ziggi Zagun De Alola Que a gente tá fazendo Lá do lado Do bridge do lado Bom beleza Chega não Vamos mais fazer Vamos ver se a sorte Realmente brilhou Do nosso lado Tem mais um ovinho aqui Ziggi Zagun É como eu falei Isso aqui vai ser Eu vou fazer ele full live Então eu vou nem olhar O IV desse ovo aqui Agora beleza Capturei uma box Inteira certinha Vamos dar uma olhada Nessa box então Aqui ó Em cada seis aqui Vamos lá Se vier coisa boa Grito Caraca véi 98% Olha isso Esse tá até interessante também E esse é o que? Feminha? É o 4 1, 2, 3 Não é macho Dá pra acreditar? Esse bicho é macho 1, 2, 3, 4 Ele é comum Tamanho Tá bom E agora Vou pular o 5 né Porque o 6 já A gente já viu já Colocar 98 nele aqui Pra ostentar aqui Pra gente saber Que a gente tem Continuar olhando Essa leva aqui Nenhuma cara Tá tudo ruim isso aqui Eita pega Agora Nessa captura aqui A gente não tem muita sorte Não Acho que a sorte Estava naquelas repeat ball Do meu bolso lá Entendeu? Que é a outra leva aqui Que tipo Não tinha nada De interessante Outro que não serviu Pra nada Esses aqui Então temos apenas Mais 4 agora galera Não Realmente também Foi só Aquele 98zinho mesmo De resto Serve pra nada Bom Beleza Acabou o nosso Nosso catcombo Já tá bom demais Eu fui olho gordo Até Não preciso disso tudo Então como eu falei A gente precisa só pegar A feminha aqui Que a gente pegou Essa aqui Né Esses machinhos aqui Vamos deixar Porque a gente usa Depois Né Quando vier um Ovinho Feminha Desses dois aqui Com bons Vives E tamanho interessante Ela é grande E ele é enorme Se essa feminha Fosse gigante Já poderia ver gigante enorme Porque é gigante com enorme A chance é menor Mas tem chance Entendeu Vou pegar a pedra O nó Vamos colocar a pedra Na feminha Porque ela tá com O adamant E o nó No tirtoa Tá Agora a gente precisa Colocar água em tudo aqui Na real Vou pegar minhas ferramentas Machadinho E picaretinha Não É minha patóquia suave E vamos começar A fazer os trabalhos aqui Bom Beleza Tampei tudo aqui Tirei as velinhas Que tinha aqui De redstone Porque como a gente Vai ter que pôr água Então aí não tem jeito Tive que tirar Vambora Vamos pegar todas as vitórias Redzinha E o seguinte Eu tenho água infinita Ah Eu tenho água infinita Só que você não esperava por essa Não sou não Só onde está Ah tá aqui Os meus baldezinhos Então beleza Minhas águas Eu fiz água infinita Aqui ó Tem que depois pegar as berries Vou me encher aqui O tanque E lotar de água lá Não é tão difícil de colocar né Mas a gente vai colocando Nas laterais aqui ó Ela vai se formando E aí é só alegria Olha lá Tá quase Tá quase Falta Eu tenho só Ah tem mais um aqui ó Vai colocando nas laterais Aqui ó Pra ele formar quatro Olha lá Fechou Ele vai fechando tudo É muito satisfatório Ver a água se fechando Olha lá Fechou 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 Ah moleque Lembrando O bloco do meio Não faz diferença Tá bom O bloco do meio Não conta pra bridge E é só pra máquina de rancho mesmo Então agora é só colocar as lili Eu tô achando que Não vai dar A quantidade que eu peguei Não Não deu Tem que pegar mais um pouquinho Meu Deus Nosso rancho tá muito grande É só pegar esses lados aqui ó Que é mais facinho de pegar Vou pegar dez aqui Que já resolve Vai sobrar até Prontinho Fechou Aí Beleza Tá nice Então agora vamos colocar Na caixa de bridge lá Nossos pokémonzão Esses dois aqui vão ser a estrela Vamos lá Coloca pra bridar Vamos ver se tá funcionando E o looped aqui É um dos valores mais rápidos Pra pokémons de água Tá E mais fácil de conseguir também Olha lá Eles estão loucamente apaixonados Ou seja Igual aqui Então os ovinhos virão Muito rápido Agora Aqui talvez Eu faça a extensão De dois bridges Aqui embaixo E aqui em cima Depois Porque Pra gente ter o IV 100% logo Os vídeos Eu vou tentar Ver os ovos mais rápido Agora como eu faço a live Só agora Quarta e sexta-feira E esse aqui é full live Então tudo bem Eles podem vir os ovos É um pouquinho mais demorado Não tem problema não Tá bom É isso aí Eu falei Eu falei que ele ia ajudar nós Não falei Deixa eu só confirmar Se realmente ia estar com o aquajete lá Porque às vezes eu sou meio mula Aquajete Pronto Então os ovinhos vão vir Aquajete Ele é macho Essa é fêmea Tá com o negocinho aqui Tá com a taca aqui Então fechou Deixa eu ver Todos que eu vim aqui Todos eram machos né É Foi a única fêmea interessante que veio Mas beleza Pelo menos aqui Ele vai ser Ele é enorme Então já ajuda E agora os desenhos de vocês aqui O nosso amigo Chica Mandou aqui Olá muito bom Sou o Chica Tanai Nas lives Aquele que você não consegue falar o nome Acabei de falar hein Pode me chamar de Chica mesmo Beleza mano Sou roteirista amador E decidi fazer o mangá da lenda dos campeões Como se fosse a grande liga Entre você e o Maicon Escolhi vocês dois Porque são os que Tem mais hype Para se enfrentar Vai ter narrativa E diversas referências Da cultura pop E de outras séries Antigas suas Aquelas do fundo do baú Também vamos respeitar A Stipai Real do item Habilites Naturas E movesets Dos pokémons E os pokémons escolhidos São aqueles que a gente Iria gostar de ver Na grande liga Obviamente são pokémons Que vocês já possuem São cinco páginas De demonstração E vão passar por reformulação ainda Mas dá para ter uma ideia De como vai ser E quem desenha É meu irmão Que se chama Victor Gabriel Salve para você mano E o nome artístico dele é Neikoar É esse mesmo? Neikoar? Acho que acertei Ele tem Instagram Que é o mesmo nome artístico dele Beleza Então sigam ele galera Neikoar Enfim Sempre te acompanho Desde criança E voltar a lhe assistir Despertou uma fagulha Que eu tinha Quando eu era criança E tudo fica bem no final Exatamente Sei que já sabe disso Mas é sempre bom Compartilhar energia positiva Obrigado mano Um dia entro na lenda Aguarde meu recado Hashtag Bet É nóis Cara Vamos ver o desenho Que ele fez então galera Bom Então já que ele fez uma história O desenho de hoje Vai ser só dele Então é mangá Então é da direita para a esquerda Certo? Então eu andando No escuro Pega aqui a pokebolozinha Na verdade eu não Esse aqui é o Ma Ah é o Ma Com esse aqui Joga pokebola É o Tiranitar Beleza Próxima página aqui Tá com mega Tá com mega Olha os dentão Olha os dentão Top Eu vou ver o próximo Mas o que que é isso aqui Aconteceu? O que que aconteceu? O que que ficou com o olhinho aqui? Alguma coisa caiu aqui No meio deles mano O que que eu acho foi isso? Deixa eu ver Eita pega Fumaceira nóis Ó a gente chegando aqui mano Cadê a música do Naruto Que da hora mano E aí eu jogo a Sandrinha Aí ferrou velho Eu tenho que jogar o pokémon Que tem o ataque lutador mano E o Groove Tá Cara eu vou pedir para vocês o seguinte Tem muitas Muitas pessoas Que estão mandando as vezes o desenho Sem pintar Depois manda pintado E fica meio misturando Entendeu? Eu vou pedir para vocês Fazer o seguinte Mandem uma vez só E nesse caso aqui Tá sensacional cara Mas agora eu já quero ver Entendeu? Eu quero ver a continuação mano Por que que você faz isso comigo cara? Então faz tudo pronto E manda pronto Vai dar tempo Fica tranquilo Tem 4 semanas ainda Para fazer isso aí Eu achei que ia ser enorme aqui Mas não foi Então dá para mostrar os desenhos Manda ver Eu gostei Essa arte aqui Tá sensacional mano Essas aqui estão muito show Que da hora O Leonardo fez o desenho Do Agapult Do Greninja Esqueci os desenhos Dos pokémon de Segara Que da hora mano E o Geek mandou aqui Notícia de última hora O Montalvão criador de conteúdo game Das plataformas do Youtube Tatooit Bateu hoje Dia 1º de agosto Mais um recorde da sua carreira Dessa vez Com a live mais pequena Desde 8 de dezembro de 2011 Data do primeiro vídeo Do Montalvão da plataforma do Youtube Ainda quando o seu canal Se chamava canal da Nexus Nossa senhora A live teve duração De 17 minutos e 30 segundos Pelo motivo de alertar Os espectadores Que não iriam ter live Então eu abri live Na segunda-feira passada Abri live para falar Que não iria ter live E ainda os espectadores Tiveram direito A duas trollagens Vindas do Youtube E tal Para mais notícias Sigam o Nilton Nilton Estreta Ai cara Muito bom É porque é o seguinte Eu realmente Eu atrasei a live De segunda-feira E abri a live Para falar que não iria ter live Porque eu estava cheio de coisa Para fazer E a galera Por que você não avisa no Twitter No Instagram Alguma coisa assim Eu falo Cara Muito simples Porque muita gente Que segue a live Não segue Essas outras plataformas As plataformas Às vezes não entregam O meliante Também não segue E aí fica difícil Entendeu Então não dá para contar Então se o cara está esperando a live É melhor eu avisá-lo na live Aí lá eu dei um exemplo Que do tipo Cara Chegou o brother lá Falou assim Monta Você sabia que dá para fazer E dar EVs No Pokémon com suquinho Sendo que já tinha Um ou dois dias Que eu tinha soltado Vídeo no YouTube Ensinando a fazer os suquinhos Entendeu Então ou seja Não adianta Tem gente que acompanha só live Tem gente que acompanha o YouTube Tem gente que acompanha tudo Tem gente que acompanha só o YouTube E o Twitch Não acompanha o Instagram Inclusive me segue no Instagram Vai lá Monta o vão TikTok Eu estou usando o TikTok também Vai lá Pesquisa por montar o vão Tá bom Galera Tamo junto Amanhã a gente continua Com esses brides aqui Vamos ver o que vem Tá bom Sorria mais Pratica o amor Seu sonho Até daqui a pouco E fui valeu